Legal, legal rapaziada, vamo que vamo que esse é o pique certo 10 minutinhos só de produção minha Vamo nessa hein Vamo nessa Mais tu Deixa ela mal de boa Maestro, sai ela mal de pô Quando a onda bate, tê, tê, tê Andam dizendo que maestro é o demônio Produções e mixagens Maestro, linter Maestro, fax, 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 fax O rino mais preocupado Faz uma beijogue dentro de novo Puta que pariu, tava na onda do pulo, pulo Puta que pariu, tava na onda do pulo A onda nem tão pesente Essa taranta quer peru A onda nem tão pesente Essa taranta quer peru E os amigos da borão Produções e mixagens Maestro, DJ Ela acha que eu sou bobo e fica me dando moral Tô sabido, meu talento tá vacilando legal Eu gosto de viver solto, não dou bola pra ninguém Quando tu perceber isso vai ver que é ilúdio Só quero te paparou Vai virar minha refém Toma colocada forte em volta e só ano que vem Só quero te paparou Vai virar minha refém Toma colocada forte em volta e só ano que vem Produções e mixagens Produções e mixagens Maestro, DJ As novinhas, as novinhas, as novinhas do Pinheiro, do BS e do Timbal As novinhas do Pinheiro, do BS e do Timbal Sempre marcando presença, sabadão na principal Sempre marcando presença, sabadão na principal O melhor baile do Rio, tu encontra na VJ Onde rola a ousadia, onde a putaria rola Uma super lotação, fechando a principal Várias equipes de som, vários DJ na moral 52 equipes, rolou no campo da vila Melhor dia registrado, onde a concorrência apira Esse é o baile da VJ, tu precisa conhecer Tem várias mina gostosa, tudo louca pra fuder Tô trajadinho na Nike, com os melhores do lado O Mizinho tá no baile, eu só escuto os comentários Ela joga com vontade, quer chamar nossa atenção Putaria de verdade, tá, 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 tá Baile da Vila do João, baile da Vila do João Baile da Vila do João, bale da Vila do João Oh, Oh, rota, Oh, rota Oh, oh, rota, Oh, rota Oh, piquezindo, piquzindo, piquezindo, macia Oh, piquezindo, 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 macia Vamo nessa! Vamo nessa! 1, piquezindo, piquezindo, macia Produções e mixagens Maestro, DJ Só no piquezinho dos clientes Piquezinho do Piquezinho do Maceado Toma na Pepe aqui Toma na Pepe aqui Toma na Pepe aqui Toma, toma, bebe aqui Produções e mixagens Maestro DJ Vai com essa aí Tumune lá, só Tumune lá Arritime doido, hein? Tch, 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 t Pro alto no meio do baile, tá quebrando tudo Hoje eu vou pagar pra ver se tu é mesmo tudo isso Então vamo lá pra minha treta Porque putaria te faz escondido o bagulho Tá de verdade ? Essa novinha é do mal Real, ela senta no pau Real, ela senta no pau Essa novinha tá tarada, ela é fora do normal Real, ela senta no pau Real, ela senta no pau PENTA NO 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 PENTA A maldita hora foi eu despeitar o desejo em você E aqui agora de você não consigo esquecer Eu devo ir embora bem na hora que eu mais precisei Agora chora porque pra putaria eu voltei Eu voltei, eu voltei Tô no baile, eu tô voando no picadinho Dona de cima, armada e várias piranhas jogando pra mim O moleque lance da boca tem muita função Produções e mixagens, maestro, DJ Vambora, sentando, 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 sentando Sentando, 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 sentando Sentando na onda do Jinho Vambora, sentando, 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 sentando Ai caramba, que novo gostoso Quando te vejo já perco a linha Fico excitada, fico maluca Eu fico molhadinha Por isso que eu vou encontrar ele Vou falar que ele é o amor da minha vida Vou chegar no ouvidinho E falar sua besteirinha Sabe que eu vou falar pra ele Produções e mixagens, maestro, DJ Um maestro solta o ponto Um maestro solta o ponto Um maestro solta o ponto E ela logo te coloca No passinho combinado Desce o dedo na boca Se tiver vindo pra parada Ela puxa pra rodinha Descendo até o chão Dando palhinha de calcinha Solta o ponto Aí maestro Quero ver ela dançando Jogando Ela vem por cima Descendo Vai rebolando Jogando Ela vem por cima Descendo Vai rebolando Rebola 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 Rebola